Beleza galera, tudo bem, tranquilo? Espero que sim, espero que estamos todos bem, todos bem protegidos, tá? Vamos começar então o nosso projeto, o nosso trabalho. A partir de hoje vamos começar com os hinos da concentração, o primeiro hino examina a consciência e hoje a gente vai estar trabalhando justamente o cantar no dedilhado, o dedilhar, o cantar. Esse foi um exemplo de que se você souber cantar o hino, você sabe tocar, porque é importante você, antes de querer saber tocar, é saber o hino, né? Não só cantar, mas lembrar da melodia, lembrar de voltinhas, lembrar de quebradinhas que às vezes ele tem, tem uns que tem quebradinha, tem uns que tem voltinha, né? Essa sequência que a gente vai começar da oração, ela não tem muito acidente, ela é bem tranquila. E o importante é esse primeiro recado que eu quero dar pra vocês, é justamente isso, é o saber cantar. O saber cantar, ele vai ajudar você a tocar. Porque quem sabe cantar os hinos do Daime, sabe tocar, porque não tem erro, né? Assim, erro tem, né? A gente às vezes se empolga, erra tudo aqui na mão, né? Às vezes a força tá grande também, você vai lá, tá arrebentando, tudo tá, tá nem... Enfim, então, nessa questão, o saber cantar é fundamental pro nosso estudo. Esse primeiro inicial. Por quê? Porque a gente vai fazer justamente isso, nós vamos cantar um dia e vamos fazer a base no outro. Amanhã, no caso, é... hoje é sexta-feira já, no sábado, a gente começa a pegar o fim de semana, começa a fazer a base, né? E de repente a gente não faça um vídeo no domingo, começa a passar na segunda-feira, então, né? Já a parte do segundo hino, né? Aí a gente vai fazer o segundo hino, sim. Se a gente canta, né? A gente que vai aprender a música, a gente toca. O que é importante a gente também saber cantar o hino e saber tocar ele, né? Isso é legal. E eu aprendi assim, né? Eu aprendi assim, eu sou estudante, né? Eu não fiz curso, não fiz muita coisa, aprendi com amigos. Comecei com o tambor e aprendi tocando, cantando, né? Porque eu sabia cantar. Aí eu vinha cantar milho aqui. Aí eu começava a cantar, começava a... Pera aí, essa aqui é... É isso aqui. Aí eu comecei a ver que era isso. Aí juntando com o irmão aqui, juntando com o irmão aqui, aí o irmão falou... Meu, faz assim, ó. Já sai no final do acorde. Já sai montado no acorde. Finaliza montado no acorde. Aí comecei a entrar com o macete de um, outro macete de outro. Então a gente vai acrescentando, né? A esse nosso repertório. Conforme você vai evoluindo no seu aprendizado, né? Você vai aumentando o seu repertório. O fato da gente aprender hoje a cantar e amanhã fazer a base, vai aumentar o nosso repertório. Porque eu sei cantar o hino daí dos dois modos daí. Então fica mais completo, né? Você tá numa roda de amigos, tem um amigo lá fazendo, ó, canto por canto. Né? Fica bonito. Mas isso aqui você tá vendo, a gente tá fazendo o quê? Temos fazendo dedilhado, estamos fazendo com acordes, estamos fazendo com algumas, né? Alguns frufrus aqui, uns negocinhos. É isso. É a brincadeira, é a evolução. A gente vai começar a catar milho, como a gente sempre começou catando. Ninguém não nasce sabendo, né? E a gente só vai desenvolver mesmo o instrumento com a prática. A prática e praticar o ouvido. A gente ouviu o que a gente tá tocando. É importante nos nossos estudos a gente tentar se gravar. Se você tiver um celular bom aí, bota meio aqui do lado assim e grava o que você tá tocando. Tenta gravar um maracazinho, ou botar um metrônomo pra você poder fazer uma basezinha, pra você poder, né? Tipo... Fazer um negocinho pra você poder ter um ritmo pra você tá seguindo. Porque é importante nesse momento você começar a ganhar esse ritmo do maracá, né? Da lembrança do maracá, daquele ritmo do, né? Da marcha, porque nós vamos trabalhar nesse cenário da oração. Com a marcha, nós vamos trabalhar depois com a valsa, né? Lá na frente. E a mazurka vem lá depois, pro meio do... Não é de cura? Da... De concentração. Enfim. Então, voltando pro nosso estudo aqui, pra gente não alongar demais, começar então a pensar sempre no inário, né? Como é que ele começa, como é que ele... É importante pro músico do Daime, esse menino que tá começando agora, essa pessoa que tá começando agora, você amigo aí, tá do nosso lado aí, ter o seu inário, tá marcando os tons, né? Porque quando você estiver numa roda de amigos, você também vai estar lá, poxa, mas que tom isso aí é? Esse aqui tá no meio, tá escrito tudo, ó. É sempre bom você olhar a literatura, né? Antiga, que o pessoal faz, o pessoal deixa de fazer. O que eles têm de coisas antigas pra mostrar também, né? Tipo, quais eram as notas, quais são as notas, né? Que foi recebido, né? Porque é importante a gente também tocar no tom que foi recebido. Porque... É a vibração do hino, né? É aquela vibração, aquela energia que a pessoa recebeu, aquele tom, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui também, dar um exemplo disso. Quando você toca em dois tons diferentes, né? A diferença é que fica. E se aquele hino foi recebido naquele tom, a impressão que dá é que ele não vai entrar como ele devia entrar. Quer ver? Vou mostrar aqui, eu vou mostrar rapidinho. O mesmo exame minha consciência, eu vou tocar em Dó. Ó. Exame minha consciência, exame minha direitinho. Ele entrou. Agora eu vou tocar em Dó. Exame minha consciência, exame minha direitinho. Eu sou pai, pai, eu sou filho, mas eu não faço assim. Eu não toco muito em Ré, esses hinos. Então você já viu que ele ficou estranho, né? E como a gente é estudante, a coisa meio fica... Aí você fala... Você viu como fica estranho? Aí você imagina pra gente que canta isso, levantar a voz lá em cima, muito tempo, muito no Ré. As pessoas às vezes tem uma voz um pouco mais aguda, pra levar isso aqui nessa... E... Essa minha direita. É muita coisa, né? A gente tem que também ter esse bom senso. A gente tem que tentar tocar no tom certo, né? O tom é o que diz a caminhada. Enfim, vamos lá. Então, nossa amiga exame minha consciência, a gente começa com o Sol. O Dó, né? A gente vai pro Mi e o Ré. A gente vai começar com a primeira frase, que é Exame minha... Então a gente vai cantar, né? Então é... Exame minha consciência, exame minha consciência. Esse é um Sol solto, né? É a terceira corda nossa do violão. O Sol solto. Isso a gente vai também ter começando a explicar em relação, né? As cordas, o que é o violão. A gente vai falar no segundo vídeo sobre isso, porque a gente vai estar falando sobre acordes. Mas é importante a gente saber as cordas que a gente está usando. Isso a gente vai falar no final aqui do vídeo. Então, ó... Exame minha consciência. Você viu que eu fiquei nesses menos quadradinhos aqui, né? Sol, não, Mi, Mi, Ré, Dó, Sol. Sol, não, Mi, Mi, Ré, Dó, Sol. Aí você já pode entrar com um Sol, um acorde. Mas isso a gente vai ver mais pra frente, tá? Então a ideia é mais ou menos essa. Examine direitinho. A mesma coisa. Sol, Dó, Mi, Ré, Dó, Mi, Ré, Dó, Mi, Ré, Dó, Sol. Só que é um outro Sol mais agudo, né? A terceira corda, Sol. Sol, pai, não, Sol, filho. Mesma coisa. Só que a gente vai começar do Dó. Sol, pai, não, Sol, filho. E a gente acabou no Sol. Aí, mas eu não faço assim. Dó, Má, Má, Sol, Má, Sol, Dó, Mi, Ré, Mi, Ré, Dó. Entendeu? Eu vou passar pra vocês todas essas notinhas aqui dos braços, do braço do violão. Corda, por casa, por tudo. Vou passar uma imagem pra vocês. Pra vocês saberem que notas que a gente vai estar tocando. Que é importante. A gente começar a descobrir o braço. Começar a descobrir o que a gente tem de opções do braço. As enarmonias que a gente tem aqui. O que é enarmonia? A gente vai falar sobre isso. Então, esse é o hino do Examine a Consciência. Vou falar da grosso modo. Então, a gente tem essas notas. Dó, Sol, Começando com o Sol. E seria que a gente tem que cantar. Pra gente poder lembrar. Porque se a gente erra a nota aqui. Se a gente fizer um... Se a gente fizer um Oxfá. Eu sou pai, não sou filho, mas eu não faço assim. E terminando o Dó. E terminando o Dó. Então, pra vocês verem que assim... A gente tem que lembrar do hino. Tem que saber dele. Pra poder fazer. Então, eu queria que amanhã vocês pudessem fazer o dia inteiro. Dentro do seu estudo. Essa sequencinha. Porque se você fizer a primeira sequência, você faz o resto. Examine a consciência. A sequência é a mesma coisa. Chamo, chamo de um a um. Pra todos eu mostro o caminho. Fazendo com o meu mão. Tudo fica bem fácil. Tá tudo nesse quadradinho aqui. Tá? Não tem segredo. São Sol, Dó, Mi, Ré. Sol, Ré. É isso aí. Então, amanhã, vamos amassar esse negócio. Pra gente poder... Pra gente poder praticar bem. Né? Esse dedilhado. Praticar o ouvido. Porque a intenção é essa. A gente lembrar do hino. Praticar também o canto. A nossa afinação. Isso. Um violão bem afinado. Vai ajudar também a gente afinar a nossa voz. Isso é importante. E dedilhando, a gente vai lembrar do hino. Vai cantar junto. E vai cantar certo. Né? A gente vai cantar. Tinho. Direitinho. Beleza? Então, amanhã a gente vai falar sobre os acordes desse hino. Tá bom? Obrigado. Até amanhã. E aí a gente vai se falando. Qualquer coisa a gente vai se falando no Zap. Abraço.